Dia Mundial da Floresta, Dia da Árvore. Depois de dois séculos de crença na razão e na ciência, continuamos a nossa correria cotidiana sem nos apercebermos que mais de metade das florestas tropicais do mundo desapareceu desde 1950 para cá ao ritmo de 4 mil metros quadrados por segundo. As florestas são o habitat de populações indígenas e de milhões de espécies biológicas. Regulam os climas e impedem tanto as inundações como os desabamentos de terras. É dessas florestas que provém mais de metade dos nossos medicamentos. Em 1995, apenas 17% da terra continuava sendo verdadeiramente selvagem. Isto é, sem populações humanas, plantações, acessos por estradas ou luz noturna detetados por satélite. Além disso, mais de metade da superfície da terra é usada para plantações ou para o pastoreio. Foram convertidas em terras cultiváveis. Por outro lado, na Europa, 22 mil quilómetros de praias estão ocupados com construções. Hoje, preocupados com as nossas responsabilidades profissionais, nem reparamos que todos os anos cerca de 60 mil quilómetros quadrados de terreno cultivável são destruídos ou ficam gravemente depauperados. Com o tempo, estas áreas ficam tão expostas aos elementos que o deserto acaba por tomar conta delas. É um fenómeno que está a acontecer, sobretudo a sul do Sahara, na Ásia e nas zonas costeiras dos Estados Unidos e América Latina. A Europa também não está a salvo. Surge então uma simples, mas oportuna questão. Como ajudar a proteger as florestas? Entre outras, uma das maneiras é reciclar o papel. Por isso, não o queimemos nem o lancemos no lixo doméstico. Juntemo-lo e levemo-lo aos ecopontos de recolha. A reciclagem do papel é importante, porque poupa energia e árvores que são o suporte da vida na Terra. Portanto, mais do que nunca, é urgente proteger o mundo vegetal criado por Deus no terceiro dia da criação. Deus fez esse mundo vegetal para contribuir em grande medida para a vida da e na Terra para que a vida humana, incluindo a sua e a minha, tenha futuro.